Nintendo Ban E chegou aqui o primeiro lote de peças HowFly Não vou dizer que você está vendo esse vídeo no mesmo dia que chegou Porque eu estou gravando aqui rapidinho Quero ver quando que vai dar tempo de editar Então chegou aqui 10 peças, tá? Todo dia eu estou fazendo o pedido Então esse aqui é o primeiro, já está para chegar amanhã o segundo Semana que vem já o terceiro pedido Se você tem interesse em fazer o serviço comigo Você pode ter a peça, eu cobro R$200 para soldá-la Configurar e te dar o suporte após você receber o console Ou você pode me pagar R$200 para soldar e configurar Pegando uma peça comigo Daí tem mais o valor da peça Eu não vou deixar o valor da peça aqui por áudio Porque depois vai que algum dia eu consigo que baixe um pouco E o vídeo não fica obsoleto, beleza? Então o serviço é R$200 Ou você me manda a peça Ou mais uma peça que você pegue direto comigo Queria agradecer a confiança de todos Porque as peças chegaram hoje Um console chegou ontem Foi esse aqui Só tomar cuidado para não mostrar nenhuma informação aqui Beleza? E chegou mais console Deixa eu tomar cuidado aqui Chegou mais console Mais console Mais console Mais console Console novinho aqui da Amazon E mais um console Novinho aqui Da Kabum Beleza senhores? Então isso é só o que está chegando Porque as peças acabaram de chegar Então vai chegar console pra caramba Eu fui quando tinha o EX Core O que fez mais desbloqueios por solda do Brasil E pelo visto aí Essa tendência vai continuar Eu agradeço a todos Se você não me conhece ainda Dá uma olhada nos meus vídeos Principalmente os de novembro Do ano passado pra trás Você vai ver o depoimento De milhares de pessoas Graças a Deus E felizes com o meu serviço Beleza? Então senhores Ao Fly Por enquanto ele é desbloqueável Só pra consoles V2 O XK Parece que já tem pra versão V1 Só que eu não sei dizer se é outra peça Eu vi alguma coisa em chinês Eu sei que o vendedor O representante oficial Ele falou que por enquanto Só pra V2 Eu não vou pegar um console V1 Pra testar A hora que eu tiver mais informação Eu falo Então se o teu serial Do teu console é XK Não importa o resto Não importa qual versão da Nintendo Ele esteja Ele é desbloqueável Tá? Lógico Quer desbloquear o console? Não atualize Deixa que quando chegar aqui Eu atualizo Eu mexo Tá? Vai que sai uma versão nova Nintendo Às vezes demora um pouquinho Pra gente conseguir o desbloqueio Então o melhor Quer desbloquear Para de conectar ele na internet Não atualiza mais ele Me manda do jeito que tá Agora Se você atualizar no dia de hoje Quando foi lançado o vídeo Pode atualizar Se for o caso Que não tem problema Mas mais pra frente Aí sempre dá uma seguradinha Beleza? Então senhores Tenho meu e-mail na descrição Você tendo a peça ou não Tá? O meu valor aí é R$200 Mais a peça Que você pode comprar a parte Ou pode pegar uma direto comigo Aí você tem toda a comodidade E garantia Beleza? Então deixa agora começar a soldar Que o pessoal já quer O videogame de volta E já respondendo O prazo pra devolver rápido Tá? Vou tentar fazer o mais rápido possível Eu consigo fazer vários por dia Meu equipamento é de ponta Tá? Essa aqui é a minha estação de solda É uma JBC É uma das melhores Se não a melhor do mundo É bem cara Tive que pegar de fora Porque não tem aqui no Brasil Pra venda O microscópio Tô usando o antigo Porque o meu escritório Aqui tá sendo Foi reformado E os móveis Estão pra ser entregues Agora nesse final de semana Semana que vem Eu gravo um vídeo Mostrando como é que ficou Já com os móveis Feitos sobre medida Então daí eu posso usar Meu microscópio maior Que tá guardado lá Enquanto eu tô Meio aqui provisório Beleza? Então senhores Um abraço a todos E quem quiser me mandar O videogame Ou comprar um videogame Novo né Você viu só hoje Chegaram Hoje chegaram dois Videogames novinhos Ontem chegou um videogame Que a pessoa já tinha O carteiro já veio de saco Aqui na minha casa Tá? E agora vai ser Todo dia assim Então se você tem Um videogame XK E quer me mandar Pra desbloquear Ou se você quer Comprar um novinho E mandar pro meu endereço Tá? É Tô à disposição É só me mandar um e-mail Eu te respondo no Whats Tá? E a gente já acerta daí Beleza? Então senhores E vamos partir pra soda E já falando uma coisinha Você vai ver Quando eu for soldar Teu videogame Eu vou mostrar Vou mandar uma foto Abri Daí eu soldo Bato a foto E você vê ali O tipo de solda Que foi feito Em tempo real Você vai ver ali Que eu começo Mexendo no teu videogame E em menos de uma hora Já tá soldado Fechado e funcionando Beleza? Então aguardo aí O meio de vocês Queria agradecer Que foram muitos pedidos Fiquei surpreso Que infelizmente É um desbloqueio caro Mais perto do valor Dos jogos Vale muito a pena E muita gente Confiando aí Na qualidade Do serviço Nintendo Bar Tamo junto Até o próximo vídeo Quero ver se o próximo Eu já mostro Meu escritório Já com os móveis E já com toda a decoração Meus bonequinhos Lembra que tinha os bonequinhos Em cima do computador Eu tenho bem mais Quero ver se eu ponho tudo Na prateleira Agora vai ficar bem bacana Tamo junto Tamo junto E já com a decoração E já com a decoração